O Marreco saiu na frente do placar ainda no primeiro tempo com um gol de Atirson. A virada veio no segundo tempo com Renan Fogaça e depois com Jonas, que marcaram e deram a vitória para o Humuarama. Agora o Marreco joga duas partidas fora de casa, contra o São Miguel agora no dia 12, terça-feira, e ainda contra o Foz Cataratas no sábado, dia 16.